Senhoras e senhores, respeitável público do Brasil e do mundo, história sangrenta de Lampião. Pesquisa a produção da ração do Mano Novo Expedito Duarte. Ele já nem dorme mais à noite, bota os pés numa bacia d'água fria para não dar sono. Quase 24 horas por dia de pesquisa para trazer para vocês, do Brasil e do mundo, detalhes, detalhes que emocionam na história sangrenta do rei do cangaço Lampião. Com vocês, oitavo capítulo da história do mais famoso cangaceiro de Pernambuco para o mundo, Virgulino Ferreira, o Lampião. Deus proteja os vaqueiros que estão se acordando Os primeiros raios solares lá na serra apontando A vacada tá no pasto, trancada lá no curral, a bezerrada tá berrando Capricha na narração do oitavo capítulo, Mano Novo! Corre o ano de 1937 De magras colheitas E grande penúria para os cangaceiros Que sofrem também eles Os horrores da natureza agressiva Na caatinga rala 15 dias de fuga ininterrupta Por dentro dos longos tabuleiros Mudando de trilha Alterando pousos Na intenção desesperada de iludir os soldados do governo Como as raposas procuram iludir os caçadores Lampião e seus homens Já estão à beira do colapso físico Sem comida Sem pólvora nos embornais Sem água O lampião quer água Muita água É tarde O sol rola sua bola imensa de fogo Pelo horizonte aflito Vermelho como a brasa de um tição Lampião Vê o fim do dia Os cangaceiros em volta Mantêm-se calados e atentos Aos menores rumores Súbito Um estalo no mato Não Não é um jumento É Corisco É Corisco que se aproxima do chefe É Corisco O seu lugar tenente Ele desfruta de certa intimidade com o lampião Ouve suas raras confidências Atreve-se a quebrar a solidão mística do chefe O que queres de mim a esta hora Lampião indaga ríspido Fitando-o Soturnamente Com o único olho que lhe resta E quase no murmúrio O diabo louro responde É Maria Bonita que te chamas Lampião É Maria Bonita que te chama Porque ela está mijando sangue Nas quebradas do sertão Amanhã Mais um emocionante capítulo Essa coisa está bonita Essa coisa aqui está interessante Não é verdade Mijando sangue Mijando sangue A Maria Bonita mijando sangue Que coxa bonita Pois é Meu Deus do céu Quem trouxe a notícia Foi Corisco O marido da dadá O diabo loiro das quebradas do sertão Corre Lampião Corre Lampião Maria Bonita te chama Lampião Não fica molando esse punhal e não Venha correndo Lampião Ela está mijando sangue A Maria Bonita A mulher está mijando sangue A Maria Maria Nas quebradas do sertão Tem que benzer essa mulher Aguardem as emoções do 9º capítulo E pesquisa a narração do Mano Novo Expedito do Arte da História de Lampião Deus proteja os vaqueiros Que estão se acordando Os primeiros raios solares Lá na serra apontando A vacada está no pasto Trancada lá no curral A bezerrada estava errando A vacada está no pasto Trancada lá no curral A bezerrada estava errando O que é o nosso Obrigado.